E a partir de hoje começa a valer o novo binário no bairro Buenos Aires. Na zona norte de Teresina, o binário é a definição do sentido único para duas vias paralelas em sentidos opostos. A mudança faz parte das alterações iniciais para a implantação do corredor de tráfego dos ônibus na avenida Duque de Caxias. Sinalização sendo colocada na pista em frente à casa de Dona Sílvia. Ela mora na rua Miguel Alves, a mesma do hospital do Buenos Aires. É que a partir desta quarta-feira, a via deixa de ser mão dupla e passa a levar os condutores apenas no sentido centro-bairro. O que será que Dona Sílvia achou disso? Essa avenida, depois que ficou duas mãos, uma e outra vindo, se tornou muito violenta. Porque aqui tem criança, o menino atravessa para estar para um lado e outro, a gente às vezes está na calçada. Quando eles vinham de lá para cá era ribando pneu, às vezes a gente via no estante matar até a gente aqui. A S-Trans modificou também o sentido da rua Irmã Catarina Levrini, que também era mão dupla, mas agora passa a funcionar apenas no sentido bairro centro. Permanece em sentido duplo o trecho entre as ruas Castelo do Piauí e Diamantina. São medidas implantadas pela S-Trans para o funcionamento do corredor Norte 1, que compreende a avenida Duque de Caxias. Ações que fazem parte do sistema integra de transporte coletivo da cidade. Nos primeiros dias, agentes da S-Trans vão estar nas ruas para oferecer orientações aos condutores. Agora só resta saber o que os condutores estão achando dessas mudanças aqui na Zona Norte. Eu acho que vai ficar bem melhor, né? O certo mesmo era para ser resolvido era lá na parte de cima, que está uma burocracia danada para as pessoas que passam todo dia. Acho que é bom, vai melhorar muito o trânsito, né? Vai desafogar um pouco o trânsito das outras vias, né? Eu acho que vai melhorar. A gente se adapta, acaba se acostumando.